Mário Ricardo, o pré-candidato a prefeito da cidade de Garaçu, que veio aqui junto com o deputado Augusto Coutinho, conhecer um pouco da Casa de Recuperação Jesus Liberta, um trabalho sendo realizado sobre a organização do professor Lupecio. Mário, é importante um trabalho como esse aqui na cidade de Garaçu. Sem dúvida nenhuma, é um trabalho espetacular. Quem não conhece tem que vir conhecer. É um trabalho feito pelo Lupecio, é a forma como nós encontramos as pessoas vivendo livres, discutindo os seus problemas e buscando a solução dos seus problemas. Eu espero despertar esse trabalho que vocês estão fazendo, de mostrar para a sociedade, despertar a atenção de outras pessoas para que venham ajudar, para que venham colaborar. É um trabalho maravilhoso, eu saio daqui encantado. Eu sou humanista de coração e saio daqui para poder mexer com outras pessoas, buscar outras ajudas, para que esse trabalho seja ampliado e que Garaçu se sente realmente orgulhosa de receber um trabalho desse, uma casa dessa. Estou até cansado de estar jogando bola com o pessoal, mas Garaçu está muito feliz de receber essas pessoas, de receber o trabalho do professor Lupecio. Ficamos felizes de encontrar pessoas preocupadas. Mas infelizmente, você falou no início aí, sobre ajuda. Infelizmente, hoje a casa não recebe a ajuda que deveriam merecer, né mãe? É, esse é o momento até que eu faço um apelo aos dirigentes, os dirigentes de Garaçu, o prefeito, nós fazemos política com grandeza, um trabalho belíssimo desse, e a gente vê que o município não se preocupa nem com a estrada que dá acesso. Não vem aqui um agente de saúde cuidar dessas pessoas. São pessoas que precisam de uma atenção especial e o poder público tem a obrigação. Está dentro de Garaçu e Garaçu tem que cuidar das pessoas que vêm para o seu solo. Não interessa se são de outras cidades, não interessa se não votam em Garaçu. São seres humanos que precisam da nossa atenção e Garaçu tem que cuidar de todas as pessoas que vêm para a nossa terra. Há um ano das eleições, a gente pôde ouvir ali no seu discurso, na sua palavra com os alunos aqui, que você é pré-candidato a prefeito de Garaçu e, chegando lá, se comprometeu já a ajudar a casa. Sem dúvida nenhuma, isso é um compromisso firmado aqui na frente de todo mundo, uma presença de vocês. Eu acho que nós temos que fazer isso para mostrar o exemplo, uma cidade que recebe um trabalho como esse. E não se preocupar em ajudar, uma cidade rica feita em Garaçu, que graças a Deus é a nona economia do estado de Pernambuco. Não é falta de recurso, é falta de cuidado, falta de atenção, que não é só, infelizmente, com essa casa, com esse trabalho maravilhoso, mas com o Garaçu de uma maneira geral. Muito obrigado. Agora uma mensagem, um ano de Informe PE, uma mensagem para todos que acessam a Informe PE. Rapaz, olha, o trabalho de vocês é um trabalho maravilhoso. Ter levado para o litoral norte informações é o que está faltando, mexendo com a juventude, trazendo para o povo informação. Informação, informação é tudo. Eu queria parabenizar o trabalho, a equipe, a organização, a forma com que vocês apresentam, a isenção de vocês, mostra que vocês vieram para ficar e conquistar o espaço que vocês merecem.